SlimMZ1 Sei que no princípio eu falhei Tamo escalzei Baby entenda que eu errei Só foi uma vez Não pode me perdoar Nem me a duvidar Baby eu te amo Quero te casar Ao teu lado eu me sinto bem Não quero te deixar Ao menos com ninguém Tu és a minha tudo Por ti enfrento o mundo Só pra estar contigo Tu me fazes bem Me faz feliz Tudo o que eu quero Mulher tu tens Não penso em te deixar Então podes confiar Podes confiar em mim E eu confio em ti És o verdadeiro amor E eu sou teu homem Podes confiar em mim Eu confio em ti Mulher perfeita Que Deus pôs no meu caminho Só pra dar carinho E te dar beijinho Acordar ao pé De te dar-te o meu bom dia Mulher perfeita Tu és De te dar-te o meu bom dia Eu quero ficar contigo Eu quero ficar contigo Pro resto da minha vida Não há nada Não há nada Pra separar Vamos viver um conto de fadas Eu e você Baby acredita Em mim Que nunca vou te dizer Podes confiar em mim E eu confio em ti E eu confio em ti És o verdadeiro amor E eu sou teu homem Podes confiar em mim E eu confio em ti És o verdadeiro amor E eu sou teu homem Oh na 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 Tu és o tal Podes confiar Eu te amo Baby Podes confiar em mim E eu confio em ti És o verdadeiro amor E eu sou teu homem Podes confiar em mim E eu confio em ti És o verdadeiro amor E eu sou teu homem Oh na na na